Ele é algo extremamente caro. Ele vende, né? Por exemplo, o Fusquinha hoje, o Fusca, ele não é um carro popular. O carro popular é um carro que você usa como utilitário, dia a dia. O Fusca é um artigo de luxo hoje. De luxo, colecionador. Exatamente. E é caro hoje em dia por causa disso, né? A V tem um milhão de Fusca na casa dela. Se você quiser um emprestado, ela te empresta. Você tem lá, cara? Você coleciona a Fusca? Caramba, é todo mundo compulsivo aqui, né? Ela fala de mim. Ela aponta dedos pra mim, no meu boticário. Mas ela compra a peça de Fusca e fica de mecânico. Coloca até o lencinho pra mexer de mecânico na casa dela. Você tá de sacanagem. Pode reformar o Fusquinha, não. Outro dia não tem que andar de Fusca, cara. Cabe eu lá, não? Cabe? Dá pra apertar lá e tal? Imagina, eu acho que cabe. E é engraçado como é cíclico, né? Essas paradas. Cíclico, cara. Porque o disco de vinil era um bagulho que bombava. Parou. De repente voltou com tudo e você vai pegando, você é com tudo na vida. Total, total. A Kombi agora, que estão lançando a Kombi Nova. Cara, você viu a Kombi Nova, cara? Cara, eu não vi porque eu sou alienada, entendeu? Mas eu gostaria muito de ver. Eu também sou. É que eu vi o amigo meu comentando. Ela vai estar 180, né? A mais simples. Eu acho que é 250. Nossa, que legal. Mas aí que pagona, né? É. Cara, 250. A Kombi, cara. Manda foto pra mim depois. Quero ver. Não, mas ela ficou muito high-tech, assim. Ficou um negócio absurdo, cara. Eu só tô aqui em Rio e tinha um stand da Volkswagen bem pertinho, assim. Ah, isso aí eu vi. Isso aí eu vi. A Kombi parece um bagulho, um carro da Tesla, tá ligado? Eu passei no stand, mas eu não vi a Kombi. Olha pra você ver que ponto chega a minha alienação. Eu não prestei atenção na Kombi. A Kombi tinha outros dois caros lá, né? O Fusca não vi. Olha, o Lagarta, cara, ele foi pra... Como que você foi pro Rock in Rio esse ano? Você foi pro Rock in Rio?